Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Pô, vamos fazer uma resenha. O Chumbo tentou, ele me ligou e falou, Pô, você acha que a gente consegue reunir todo mundo do Big Brother, mano? A gente fazer um encontro de todo mundo? Todo mundo, Patrick, todo mundo. Todo mundo bate papo, chega num momento e fala, o Patrick podia chegar pra Bianca no momento e falar, Pô Bianca, desculpa aí, aquele momento lá, tava todo mundo bêbado. Não justifica, mas vacilei, tá ligado? Isso é legal, cara. Um papo normal. Um papo legal, um papo de gente, ser humano, né? Tipo, de ser humano que evoluiu, isso é evoluir. A gente fez merda naquela festa. É, isso é evoluir. Tipo, pra mim evoluir é você ir lá, saber pedir desculpa, falar pro... Escutar o que ele tem pra falar. Ia ser mó da hora o bate papo todo mundo do Big Brother, entendeu? Tipo, encontro do terceirão do colégio, tá ligado? É, até porque assim, o erro ali na ação, na reação, no impulso, tudo bem você errar. Se deu 15 minutos ou 15 dias, mas você entendeu e você tá disposto a conversar, não vou te dar essa oportunidade de conversar? De evoluir? Sabe, de resolver. É tipo, na hora, alguma coisa te motivou a agir de maneira A ou B. Ah, mas não justifica. Entendo que não justifica, mas eu nunca mais vou te dar a chance de conversar, então? Exato. Aí, se a pessoa continuar no mesmo erro, aí sim. Aí, beleza. Na moral, não dá pra ficar no puta cabeça chucra do caramba, não quer mudar, não quer evoluir. Aí sim, você pega e fala, pra mim não dá, a convivência não bate. Ou até mesmo pode rolar o rolê. E mesmo no rolê, se entende, mas não dá, não dá pra conviv... É outra bolha, né? Que hoje tudo é bolha. É outra bolha, não tem convivência. O problema é que muitas das pessoas, muitas vezes, na sua frente é um amor, tá ligado? Quando tá na frente da câmera, vai lá e fala, esse cara é escroto. Isso, pra mim, não... E eu corto mesmo. Se chegar na minha frente e falar assim... Eu falo na cara. O que eu tenho pra falar de todo mundo do Big Brother é na cara. Tipo, que nem... Eu falo o negócio da Rafa, o desentendimento que eu tive com ela. Eu falo aí... Pô, eu não queria ter desentendimento com ela. Pelo contrário, se pega o Rodolfo, que é ex-marido dela... Pô, o cara deve ser mó gente boa, tá ligado? Ou seja, ela consegue conviver com um moleque que é brincalhão, zoeira. Que é muito eu. O Rodolfo é muito parecido comigo de... Então, cara... Eu acho que a gente tem que... Isso é evoluir, cara. Se dá uma segunda chance... Se ensinar... Evoluir, progredir. Progredir. Isso é o bacana, cara. Pra mim, se eu conseguir um dia... Eu posso tentar organizar. As pessoas que estão assistindo aí... Todas as meninas do Big Brother... Se quiserem me mandar o direct... Pô, achei bacana o que você falou aí, pior. Vamos marcar um encontro entre todos os Big Brothers? Entre os BBBs 20? Eu promovo o evento, eu crio o evento... Eu reúno todo mundo. O Chumbo me ajuda, porque ele também queria. Vai ser mó bacana. Mas o que que rolou quando ele fez o convite? As meninas me responderam? O Chumbo veio me perguntar. Eu falei, Chumbo, cara... Eu acho que vai ser muito difícil você conseguir isso. Eu mesmo, quando eu saí, eu mandei um vídeo... Da amiga da Manu no meu ombro no Ano Novo. Ela é a melhor amiga da Manu. Ela tava no Ano Novo no meu ombro. Que nem a Manu tava no meu ombro na festa. Eu mandei pra Manu, não sei se ela não viu. Porque deve ter muita... Mas ela nem me respondeu, tá ligado? Tipo... E cara, nada a ver. Aí pega... Ela deve ter visto isso. Pô, e pelo contrário, mano... E eu vou encontrar ela um dia. Tipo, vai ser mó da hora. Eu vou zoar ela. Tipo, eu tenho certeza. Eu me conheço. Eu sou um moleque de boa. Tipo, eu não quero ter problema com ninguém. Você nunca mais falou com as minhas? Tirando o pai e... Não. A própria Gisele, pô. A Gisele. Você viu que eu brinquei com ela agora em Caraíva? Não. Pô, eu tô lá na praia em Caraíva. Tô eu e meus amigos aqui. Tá ela e os amigos dela ali. E pô, eu... Eu quis muito mais respeitar. Tipo, o lugar dela. De não chegar lá meio que... Oi, tudo bem? Mas por mim eu chegaria. Só que eu deixei... Não, você encontra uma pessoa que... Eu deixei ela muito mais à vontade.